Pagamento até 3 dólares por mil cliques, você ganhar 15 reais a cada mil cliques E a fonte de tráfego aqui ó, é enorme, entendeu? Dessa forma você consegue aí fazer uma renda passiva Bem-vindos pessoal, mais uma vez eu estou aqui, eu me chamo o Mike, pra você que não me conhece Eu espero que vocês estejam bem, honestamente Hoje eu vou mostrar uma nova plataforma gringa Que oferece uma oportunidade única de promover aí seu site, os seus produtos Promover o que você desejar por meio de e-mail, entendeu? Você consegue atingir um público-alvo de milhares de pessoas reais São pessoas aleatórias Eu vou usar esse site para promover link de afiliado Mas você pode utilizá-lo para promover outras coisas, entendeu? Esse site permite que você mande até mil e-mails, entendeu? Gratuitamente Ou seja, você pode promover o seu link de afiliado fazendo anúncio grátis por e-mail Você consegue disparar mil e-mails dentro desse site E há uma sacada genial que eu desejo mostrar a vocês no final desse vídeo, como vocês viram no início Então se você já gosta dessa proposta, do que eu vou mostrar Inscreva-se no canal e deixa seu like E vamos comigo para a tela do meu computador Bora lá! Esse é o site pessoal Aqui você consegue obter uma fonte de tráfego gratuita Você consegue aqui, deixa eu traduzir aqui para o português Para facilitar aqui para nós Aí já foi traduzido, visando mais alto Anuncie para milhares diariamente grátis Está entendendo isso? Aqui, atualmente servindo 350 mil membros Aqui, confiável por quase 20 anos Aqui, Hercules tem sido uma fonte confiável de marketing na internet Para milhares de profissionais de marketing em todo o mundo Só que com o plano gratuito aqui, você consegue disparar somente mil e-mails Entendeu? Se você aderir ao plano pago, você conseguirá enviar para 350 mil pessoas Entendeu? Isso aqui são dados reais, pessoal Não é fictício É aqui, você consegue, você lendo aqui, vagarosamente, você vai entendê-lo Compatível com dispositivos móveis Atividade aumentada Design radicalmente melhorado Mais controle Todas as novas ferramentas de marketing Aqui, inscreva-se gratuito É uma ferramenta muito poderosa O que ela é? Como funciona aqui? Você vindo aqui embaixo, vou mostrar a vocês Tá, eu não vou ler tudo isso aqui, né, pessoal Como membro do Hercules Você poderá anunciar seu site, sistema, programa, produto ou serviço legal Não relacionado a conteúdo adulto Entendeu? Você não pode disparar conteúdo adulto aqui, pessoal Olha isso aqui, opções de associações Hercules Os membros gratuitos podem anunciar para mil membros aleatórios Sem nenhum custo Entendeu? Então vamos disparar aqui mil e-mails No plano gratuito Entendeu? Atingir mil pessoas aqui Vamos vir aqui, ó Iniciar Criar uma conta aqui Você cria sua conta aí, ó Coloca o seu nome Prende tudo aqui certinho Clique aqui, ó Você concorda com os termos Não sou um robô E criar conta E vamos mandar e-mail gratuitos aqui, entendeu? Promovendo o link de afiliados Após você preencher aqui tudo certinho Você vai ser direcionado aqui, ó Entendeu? Nunca Aqui nós vamos disparar e-mails gratuitos Já traduzi aqui a página, ó Verifique sua pasta de spam para o e-mail De confirmação do Worklist Você tem que confirmar o seu e-mail Então vamos confirmá-lo Confirmar aqui o e-mail Tudo certinho Ó, meu e-mail tá aqui Eu confirmo ele, né? Tal, tal, tal Traduz aqui a página Cliquei aqui Já vim pra página Foi validado, ó Pronto Aqui a página prime Você ignora esses anúncios aqui, entendeu? O que nós vamos fazer aqui É promover Um produto como afiliado Eu vou mostrar uma sacada De como você consegue Divulgar aqui dentro dessa plataforma E ganhar até 3 dólares Entendeu? Com uma Com uma plataforma boa aí Que paga pra clicar aí No seu link de afiliado, entendeu? Você atingindo aí mil Mil cliques Você ganha 3 dólares Eu já vou mostrar isso Constantemente aqui você vai receber, ó Anúncios Entendeu? Aqui dos usuários e tal Mailers de anúncio Aqui nós vamos colocar nosso anúncio Vem aqui em mailers de anúncio Clicou aqui Isso após você confirmar a sua conta Tudo certinho, entendeu, pessoal? Vai ser carregado aqui Aqui você ignora, ó Ignora tudo Traduz para português Aqui acima, ó Eu traduzi para português Ela é em inglês Nós vamos fazer um anúncio em inglês, entendeu? Ó, continuar para mailers de anúncio Ignora os anúncios aqui, entendeu? Aqui a pessoa está constantemente recebendo anúncios Você ignora tudo Ó, status de correspondência Existe 350 mil e 893 membros para alcançar hoje Você pagando aqui Você consegue atingir todas essas pessoas, entendeu? Só que nós vamos fazer aqui um anúncio gratuito Gold aqui, ó Entendeu? Envia anúncio personalizado em HTML Para todos os membros do Worklist diariamente Com uma assinatura Gold Aqui, ó Reenviar anúncio anterior Eu não fiz nenhum anúncio Eu estou fazendo aqui com vocês, entendeu? Usar correspondência normal para enviar anúncios Selecione correio normal ou chave Linha do anúncio Aqui nós vamos colocar o nosso anúncio, entendeu? Então vamos colocá-lo Primeiramente você escolhe uma plataforma Eu escolhi aqui a Digistore Para mim, ela facilita bastante Porque ela é gringa E você pode aqui escolher, ó A categoria de produtos aqui, ó Diversas Como esse site aqui, ó pessoal É um público aleatório Não tem como nós Reduzi-los a um nicho específico, entendeu? Então nós vamos pegar um nicho Pensar bastante aqui Em um nicho que as pessoas Tem bastante aí a demanda Um nicho que tem bastante demanda Eu traduzi aqui essa página, ó Ela é em inglês Essa é uma plataforma da gringa Digistores Creio que muitas pessoas conhecem É uma plataforma de afiliado Onde você consegue se afiliar aqui A diversos produtos, ó Aqui ao lado Você traduz a página Só que o anúncio será em inglês Lembrando Aqui, ó Tem várias categorias, ó Eu vou pegar aqui uma categoria Que é... Que eu acredito que tenha bastante demanda Que é namoro, amor e relacionamento Você pode pegar, é... Ganhar dinheiro, entendeu? Que é uma demanda bastante forte também Vamos escolher aqui, ó Namoro, amor e relacionamento Escolher essa categoria Aí eu já posso me afiliar a esse produto aqui Que eu já sou afiliado, entendeu? Ó, aqui tem várias categorias, ó Você vem aqui em promova, ó Tá vendo? Vem aqui, ó Promova agora, ó Já vai exibir seu link Entendeu? Seu link promocional É esse aqui, ó Você copia E você já pode colar lá Entendeu? Você copia, ó Fui pra página de vendas aqui deles, ó Entendeu? Você copia aqui esse link, ó Copiado para a área de transferência Você cola lá Eu vou usar esse produto aqui como exemplo, ó Sobre seção secreta Conversões insanas E o mais legal É que você não precisa Pra criar aqui o corpo do e-mail Deixa eu fechar aqui Fechar aqui também a confirmação Pra criar aqui o corpo do e-mail aqui, ó Você não precisa ser um copywriter especialista, entendeu? Em copy Não precisa ser aí um excepcional em copy Apenas você pode pegar aqui, ó Página de vendas Página de suporte do afiliado Aqui vai ter e-mails, ó Página de suporte Traduzir aqui para o português Exemplo de e-mails Que você vai receber daí, ó Deixa eu digitar aqui, ó Vou digitar meu e-mail aqui Aqui, ó Eu digitei meu e-mail lá Já recebi aqui, ó Cliquei aqui Pronto, aqui vou ter minha lista já de e-mail daí, ó Clicando aqui agora, ó Aqui, ó Já tem e-mails prontos aqui, ó Tá vendo aqui, ó Que já fizeram, ó Você pode escrever seu próprio e-mail solo Ou verificar os exemplos de e-mail abaixo Há vários exemplos aqui Vamos usar esse exemplo Vou pegar esse primeiro aqui Sempre traduz a página aí Ó E é necessário substituir tudo isso aqui, ó Entendeu? Porque é a razão número um dos homens se afastarem Link Você vai colocar o seu link de afiliado aqui Entendeu? Você ficará feliz por ter feito isso Cancelar e assinar, entendeu? Vamos copiar isso aqui Em inglês Aqui, ó Tá português aqui Em inglês Você tem que deixar em inglês Porque o nosso anúncio será em inglês Copia tudo isso aqui, ó Copiado Vem aqui Vamos colocar aqui no corpo do e-mail Essa última parte aqui temos que apagar Traduz aqui agora para o português Da próxima vez que o seu homem te deixar de fora Faça isso Coloca o nosso link aqui, ó Então vamos pegar o link Copia o link aqui, ó Você pode jogar no bit.ly ali Encurtar ele Encurta o link para deixar bem bonitinho No bit.ly, entendeu? Após copiar do link Você insere ele aqui, ó Pronto Aqui temos que trocar aqui o corpo do e-mail, né? Trocar aqui, ó Colocar o link aqui também, ó Dá dois pontos aqui Cola o link Ó, já vem com o meu nome aqui, ó Tudo certinho, entendeu? É bom você encurtar ele no bit.ly Volto aqui no corpo do e-mail Veja onde que eu tenho que trocar também Aqui, ó Colchetes aqui eu coloco o meu link também Então volto aqui Volto ali no colchetes Vamos ver onde que é Seleciono aqui certinho E cola o link aqui da Digistories, ó Tá vendo? Dou um espaço aqui para ficar bonitinho Esse é o meu corpo do e-mail, ó Vamos pegar a linha do assunto Vamos ver aqui Inglês, português, gancho Como se conectar com o seu homem Mesmo quando ele parece mais distante Assunto, ó Tá tudo aqui Só você ir copiando aqui Deixar em inglês E ir lançando aqui, ó Entendeu? Vamos copiar aqui então Copio essa parte Venho aqui Coloco aqui O assunto aqui é o URL e tal Aqui eu não tenho o assunto Perfeito, pessoal Tá pronto aqui Você só vem aqui, ó Enviar o anúncio Tá vendo? Clica aqui em enviar o anúncio Ó Foi disparado, pessoal Traduz aqui para o português Anúncio enviado com sucesso Para mil membros Voltar ao mailer Você pode enviar a cada 24 horas A cada 24 horas Você pode disparar mil e-mails aqui Entendeu? Eu já disparei o meu aqui Os meus primeiros mil e-mails Acabei de disparar Entendeu? Agora, uma sacada muito boa Que você pode fazer É essa aqui, ó Você vira aqui, ó Deixa eu fechar aqui Esse site aqui, pessoal É o Paideira Ele paga por pequenas tarefas Ele paga em centavos Você descendo aqui, ó Você consegue ver, ó 15 centavos 14 centavos de dólares, né 59 centavos e tal Só que esse não é o foco O foco que eu quero mostrar a vocês É isso aqui, ó Pagamento até 3 dólares por mil cliques Tá vendo isso? Você pode pegar esse link aqui, ó Copiar Foi copiado, né? Ok E vir aqui, ó E substituir aqui Entendeu? Vou fazer aqui um anúncio aqui, ó Entendeu? E colocar aqui, ó Coloca aqui o link A cada mil cliques aqui Você receberá 3 dólares Que equivale ao quê? Vai dar uns 15 reais O dólar tá 5 reais E assim você consegue Obter uma fonte de tráfego passiva Em cima do seu link Porque aqui tem mais de 350 mil, né, pessoal? Aqui, ó Como eu mostrei aqui inicialmente Olha aqui, ó Atualmente servindo 350 mil 895 membros Ou seja Você pode obter ali no link Aqui, né, pessoal? Ó Pagamento até 3 dólares por mil cliques Você ganhar 15 reais A cada mil cliques E a fonte de tráfego aqui, ó É enorme, entendeu? Dessa forma você consegue aí fazer uma renda passiva E é isso, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Qualquer dúvida Pergunta que você tiver Deixa aqui abaixo do vídeo E não deixe de assistir Esse outro vídeo aí Que vai exibir na sua tela Se você deseja Saber como fazer anúncio grátis na gringa Deus abençoe a sua existência Até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma